Somente o fato de pensar em como conseguir conciliar famílias, estudos e trabalho já leva muitos aspirantes a concurseiro a pensarem de desistir do sonho de se tornar servidor público antes mesmo de iniciar os estudos. Se você vive esse drama e também não sabe como contornar esse quadro desesperador de querer se dedicar ao seu sonho e achar que passar em concurso não é pra você, nesse episódio eu vou te provar que você está completamente errado ou errada e como você consegue dividir o seu tempo de forma justa entre a sua família, o seu trabalho e os seus estudos. Hoje o meu objetivo é te mostrar que dá sim pra manter um certo equilíbrio entre a sua vida pessoal, profissional e estudantil. Você vai aprender em detalhes como reinventar a sua visão de que não tem como dar conta de tudo que envolve esses aspectos tão importantes na sua vida. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que não existe fórmula mágica que simplifique o fato de ser pai, mãe, marido, filho, trabalhador, estudante. E faça com que tudo se encaixe harmoniosamente que você vai conseguir traçar um grande plano de ação e que ele será executado em sua totalidade sem qualquer tipo de problema. Entenda que os conceitos que nós abordamos nos episódios anteriores sobre planejamento, organização da sua rotina diária e dos seus estudos serão fundamentais para você colocar em prática os ensinamentos de hoje. Por isso, se você perdeu qualquer um dos episódios anteriores do nosso podcast, volta e ouça na sequência em que eles estão sendo apresentados. E não se preocupe, no início tudo pode parecer muito complicado, mas ao final desse episódio você vai ter muito mais clareza para colocar em prática os ensinamentos de hoje. Eu sou o Pablo Namorim, eu sou mestre em concursos do Dicas Curtas, e semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos, com que estar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica, fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Se você é casado ou é casada, se você trabalha, se você tem filhos, parabéns. Você faz parte de um seleto grupo de concurseiros, os chamados concurseiros desesperados. Aqueles que sabem que precisam dar o seu melhor para suportar a rotina cansativa, trabalhar, depois chegar a casa e dar atenção à família, ajudar nos afazeres domésticos, para então conseguir sentar e estudar um pouco. E essa jornada tripla é bem complicada. Poucas pessoas conseguem suportar essa carga sem fraquejar. É nesses momentos que a nossa mente começa a nos testar, fazendo surgir questionamentos até mesmo sobre a nossa capacidade de realizar os feitos que nós propusemos a fazer. Surgem algumas falsas verdades do tipo eu não nasci para isso, é pesado demais para mim e por aí vai. Porém, o rol de crianças limitante é absolutamente grande e convincente. Porém, nesse momento, o melhor é simplesmente pensar no seu porquê. Você já aprendeu a defini-lo nos episódios sobre Mindset. Por que é tão importante para você conseguir passar logo no concurso que você tanto deseja? Quais são os reais motivos que te levam adiante, que não te deixam desistir? E não é só por dinheiro e você sabe muito bem disso. É ter uma segurança, é morando em um lugar melhor ou quem sabe mais dignidade em uma casa confortável, talvez até cuidar melhor de quem você ama. Pense nisso e reflita qual o porquê disso tudo. Mantenha sua fé e sua esperança acesas, compreendendo que é apenas um período de dedicação, que exige certos sacrifícios em prol de um bem maior. Você precisa estar presente enquanto realiza qualquer atividade. Mas se você se propôs a assistir um filme com a sua esposa, seu marido, namorada ou namorada, enfim, simplesmente assista ao filme. Não ouse tocar no assunto de estudos fora do momento apropriado. Entenda o conceito de ser monotarefa, fazer uma única coisa por vez. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Viva o presente e não tente pensar em outras coisas enquanto estiver no momento de dar atenção ao que você está vivenciando naquele momento. Isso suga suas energias, causa uma sensação de cansaço e pode aborrecer quem estiver ao seu lado sem ter a sua atenção. A partir de hoje, estabeleça como regra inquebrável simplesmente estar presente. Se for hora de estudar, estude. Se for hora de estar no trabalho, esteja inteiramente lá. Se for hora de estar com os filhos, com as... Se for hora de estudar, simplesmente estude. Se for hora de estar no trabalho, esteja inteiramente lá. E se for momento de estar com os filhos e com a família, então simplesmente esteja com eles de corpo e alma. Não pense naquilo na hora em que aquilo não puder ser resolvido. Agora eu quero te contar um pouco do que aconteceu comigo quando eu já era casado com o meu primeiro filho recém-nascido e decidi estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Naquela altura, eu já era um militar da Forçaria Brasileira. O meu trabalho exigia muito do meu tempo, eram incessantes missões de muita importância e lá fui eu contar à minha esposa sobre a minha decisão. No início, tudo são flores, tudo é apoio, mas conforme o tempo vai passando, é bem normal surgirem conflitos. Em alguns momentos que eu estava estudando, ela precisava de mim. Eu precisava estudar. Aí a coisa começa a complicar. A primeira reação normal é culpar a outra pessoa e eu comecei a cobrar pela falta de apoio. Eu me irritava porque eu achava que meus estudos deveriam ser respeitados. Agora vamos por partes. Preciso te contar algumas verdades. Por que esses conflitos surgem? O problema, na verdade, estava em mim. Eu não tinha compreensão que o sonho de passar era meu. E por mais que minha esposa viesse a ser beneficiada com o meu sucesso naquela prova, ela não tinha obrigação nenhuma. A responsabilidade por estudar é do estudante e não da família. Se você tiver apoio, ótimo. Mas se não tiver, vai desistir de tudo. Só porque não tem as condições ideais, quase nunca se tem. E na maioria das vezes, essa falta de apoio não ocorre por maldade ou algo do tipo. Negativo. Mas sim por falta de compreensão do que é um processo de preparação para o concurso de alto nível. Nós estamos habituados a estudar para as provas do colégio ou da faculdade somente na véspera. Só que para concursos não funciona muito bem assim. São meses e muitas vezes anos de dedicação. Além disso, talvez a sua família haja assim por medo de você se machucar em caso de um resultado ruim. E na verdade, essa reação negativa pode ser uma forma de te proteger. E nessas horas, nada funciona melhor do que uma conversa bem franca e verdadeira. Exponha que é importante para você conquistar essa aprovação no concurso dos seus sonhos. As pessoas que nos amam costumam respeitar isso. Mas não é só isso. Você deve ter uma postura condizente com o seu discurso. Você não pode exigir respeito das pessoas e não ter uma postura séria e respeitosa em relação aos seus estudos. Portanto, seja coerente. Tenha com você o mesmo nível de exigência que você tem com os outros. Respeite seus horários de estudo e não crie distrações que te façam perder o foco. É importante que você aprenda a conciliar os seus interesses. A sua vida é um conjunto de diversos fatores. Financeiro, pessoal, familiar, profissional e por aí vai. Então, da mesma forma que você reserva um tempo para os estudos, você deve reservar também um tempo para a sua família, para o seu convívio social, para cuidar dos outros aspectos da sua vida. E já em relação ao trabalho, por si só ele já possui horários definidos a serem cumpridos. Normalmente as pessoas não precisam conseguir tempo para trabalhar. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos e que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse o meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Agora é hora de resumir todo o conteúdo do episódio de hoje. E ele serviu para você aprender sobre a verdade que nunca te contaram sobre conciliar família, trabalho e estudos para que você tenha uma rotina bem harmoniosa e equilibrada. Primeiro assunto desse episódio, você aprendeu a entender a sua rotina tripla. Trabalho, família e estudos. E como fazer para manter as suas energias renovadas mesmo nos momentos mais difíceis encontrando o seu porquê. Nós também tivemos oportunidade de conversar sobre a importância de manter o foco no momento presente. Ou seja, você não pensar em uma outra atividade enquanto estiver vivenciando momentos importantes. Como por exemplo pensar nos estudos no momento em que você reservou um jantar em família. Essa postura, além de respeitosa, acostuma sua mente a se comportar de forma mais focada. E por último, a nossa conversa teve foco nos conflitos de interesses. Principalmente no ambiente familiar e como resolvê-los. Você aprendeu sobre a autorresponsabilidade para alcançar a realização dos seus sonhos? Lembrando, ninguém vai estudar por você, ninguém vai se dedicar por você. É sua responsabilidade lutar para realizar os seus próprios sonhos. Se você tiver apoio de outras pessoas, ótimo. Melhor para você. Porém, se você não tiver as condições ideais para lutar por uma vida melhor, crie suas condições. É por isso exatamente que você deve lutar por uma vida melhor. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe esse episódio. Deixe sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estaria à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E é claro, também você pode assinar através do Spotify e do Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br Até a próxima semana. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir. Dicas curtas, dicas curtas, dicas curtas, dicas curtas, dicas, 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 dicas,